Oi, amores! Estou aqui na casa da minha mãe, junto com o meu irmão, Rafa, dá um oi. Parece bobo? A gente vai estar fazendo um bolo de banana e eu vou mostrar pra vocês a receitinha passo a passo. É super fácil, não tem como errar e fica uma delícia. Então, bora pra receita? A gente vai fazer o caramelo aqui, tá bom, gente? São duas xícaras rasas de açúcar. Numa forma de cone, a gente colocou banana tanto na lateral, tanto embaixo. É banana nani. Amores, então aqui eu coloquei a água, tá? No açúcar que eu já derreti, que vai fazer o caramelo. Daqui a pouco eu volto aqui, vamos soltar a parte pra vocês. Eu coloquei três claras, tá, gente? As gemas estão aqui. Agora eu vou acrescentar o açúcar e a gema. Vou deixar toda a receita certinha no link da descrição, qualquer dúvida. Amores, agora a gente vai estar colocando quatro colheres de açúcar. Pode colocar? Pode. É, amanhecer, alguma coisa. Isso. Já acrescentei a gema e agora eu vou bater. Agora eu vou colocar quatro colheres, ó, de óleo. Duas, três, quatro. Tá bom? Ó, gente, vou estar usando essa marca aqui, de... É um yogurt, né, natural. Consistência firme. Ó, bem firminho. Ó, amores, agora a gente vai acrescentar umas cinco colheres de trigo. Caso precise mais, depois você acrescenta. Já perdi até as contas quando eu coloquei. Ó, gente, vou estar usando o royal agora. Uma colher, mais ou menos, assim. Ó, da lateral aqui eu fiz o caramelo, tá? Eu já coloco ele com água e eu vou colocar ele todo em volta da banana e da goiabada. Isso. Aí, logo em seguida, eu já vou pegar minha massa, que já tá pronta. Olha que bonita que ficou. Super levinha. E você vai colocando, ó. Não precisa untar a forma. Ó. Agora a gente vai levar pro forno pelo menos quase uma hora, tá, gente? Depende do forno. Aqui o forno, ele não é tão potente. Então vai ficar um pouquinho mais tempo. Só um bom senso seria... Menorão, só, né? Ah, né? Começa por nada. Não sei não. Gente, finalizamos. A gente tem que virar com ele quente. O Rafael vai cortar um pedaço agora. Fica super macio. Olha que bonito. Pode cortar. Isso. Pega o garfinho. Esse aqui, ó. Esse negocinho. Esse pão pra baixo. Isso. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Esse é um adaptador. Aqui é o adaptador. O que é o adaptador. Ó, o pacão é um pedaço aí e fala... O adaptador. Não, eu tô no meu mesmo. Tá quente? Eu. 0,07. Uuuh. Não, você pode. Mais um. Não, eu vi. Vem aqui, pai. Vem tá na cozinha, ó. Para. Vem tá na cozinha.